Música Este material contém depoimentos de empreendedores bem sucedidos. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta e hoje vamos falar sobre um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre aprender e ensinar. E por que esse tema é bem interessante? Porque dentro do nosso negócio, essas são as duas atividades principais que nós não podemos deixar de realizar. E é claro, muita gente vai perguntar, não, eu estou trabalhando com marketing de rede. As atividades principais não são vender e recrutar pessoas? Então, essas atividades também são importantes. Essas atividades são, inclusive, essenciais para a gente conseguir crescer. Porém, na minha opinião, se você quer construir algo sólido, se você quer construir algo realmente grande, de volume, de grande valor e uma única vez, essas aqui são as atividades principais que nós devemos aprender. Nós devemos aprender e nós devemos ensinar. Quanto mais a gente faz essas atividades, mais a nossa rede se solidifica, mais o nosso negócio cresce. Por quê? Vamos dar uma olhadinha. Quando nós nos associamos e vamos iniciar as nossas atividades, nós somos apresentados para um desenho mais ou menos assim. Essa daqui é a empresa e você está aqui, foi convidado para fazer parte desse projeto. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você se associa para você ter acesso aos produtos que a empresa comercializa. Depois, na sequência, você convida algumas pessoas para que elas façam parte da sua equipe, para que elas se associem diretamente e possam fazer parte do teu volume de negócios. E depois, essas pessoas convidam outras pessoas e assim sucessivamente. Com mais bolinhas ou com menos bolinhas, a ideia é que você vá desenvolver esse trabalho. E nós temos uma metodologia que nós chamamos de os básicos que a gente tem que aprender dentro do nosso negócio, que são três básicos. Quais são eles? O primeiro básico, que a gente chama de B1, você tem que aprender a ter um relacionamento com a empresa, a fazer os seus pedidos direto. Depois, o básico 2, o que é? Você tem que aprender a convidar as pessoas, você tem que aprender a apresentar oportunidade, você tem que aprender a patrocinar pessoas na sua equipe. E depois, o que nós chamamos de básico 3, você tem que aprender a ensinar essas pessoas para que elas continuem esse projeto a partir dali, tá? Portanto, o aprender, ele vai estar presente em todas as fases do nosso negócio. E ensinar também, porque a partir do momento que você tem uma equipe, você precisa ensinar essa equipe a desenvolver o mesmo trabalho que você. Então agora, nós vamos falar sobre como é o processo de aprendizado. E nós não vamos falar em termos psíquicos ou de como o nosso cérebro funciona, como que nós interpretamos. Não, a gente vai falar na prática como que funciona a incorporação de um novo conhecimento. Ou seja, a partir do que a gente adquire algum conhecimento, ele ainda não é nosso. O fato de você ter acesso a alguma informação não quer dizer que você aprendeu. Você precisa passar por algumas etapas para que aquele conhecimento que você recebeu, você consiga incorporar e ele sim passe a ser o seu conhecimento. E esse processo, ele é dividido em quatro fases. Eu assisti uma palestra que falou disso há um tempo atrás, eu adorei e eu uso bastante isso. Por isso que eu vou passar para você, não é ideia minha, tá ok? Então vamos lá, quais são essas quatro fases? Eu vou desenhar aqui como se fosse uma escadinha. Muito bem, e quais são essas quatro etapas, esses quatro passos que nós temos que dar para que a gente possa incorporar um novo conhecimento, incorporar um novo aprendizado. Nós vamos chamar o primeiro de inconscientemente incompetente. O que significa isso? Significa que eu sou incompetente para uma determinada tarefa, ou seja, eu ainda não tenho aquela competência para realizar aquela tarefa, mas eu não tenho consciência disso. Ou seja, eu sou inconscientemente incompetente da realização daquela tarefa. Basicamente, eu não sei que eu não sei fazer aquela tarefa. E o segundo degrau, a segunda etapa? Eu sou conscientemente incompetente. Então aqui, eu não sabia que eu não sabia. Porém, quando eu fui testar, eu descobri que eu não sabia. Então, eu já trouxe para a minha consciência que eu não sei realizar alguma determinada tarefa. Então aí eu passo a aprender aquela tarefa. Então, a partir do momento que eu estudei, que eu me desempenhei, que eu treinei, eu passo a ser conscientemente competente. Ou seja, eu aprendi a fazer aquela tarefa. Então eu sei que eu sei fazer aquela tarefa. Porque eu estudei, porque eu aprendi. Então eu estou tomando cuidado para que eu possa realizar aquela tarefa adequadamente. Porém, conforme eu vou realizando aquela tarefa, ela já passa a ser automática para mim. Então, eu vou para o quarto estágio. E é o estágio que todos nós temos de uma série de tarefas que a gente faz todos os dias, que é o inconscientemente competente. Ou seja, eu já nem sei que eu sei mais fazer aquela tarefa. Mas eu sei fazer e eu desenvolvo aquela tarefa, eu desempenho aquela tarefa. Vamos colocar aqui dois exemplos clássicos do dia a dia, né? Quem tem criança vai entender bem isso, né? Você chega em casa, o pai chega em casa com um brinquedo novo, né? Ou, sei lá, uma bicicleta, um patins, alguma coisa assim. E quando a criança olha aquilo lá, o que ela fala? Eu quero andar, né? Eu quero montar o brinquedo, eu quero fazer alguma coisa. Então, ele está nessa etapa, ele é inconscientemente incompetente. Ele não sabe, de repente, andar de bicicleta, né? Ele não sabe montar um brinquedo, mas ele não sabe que ele não sabe, né? Então, ele quer fazer. Porém, quando ele pega a bicicleta e monta na bicicleta ou no brinquedo para poder andar, ele percebe que ele não sabe fazer aquilo. Então, aí ele traz para a consciência que ele não sabe fazer. Então, ele já sabe que ele não sabe fazer. Então, ele é conscientemente incompetente daquilo. Porém, ele vai lá, o pai ajuda, a mãe ajuda, ou seja, ele treina, né? Hoje em dia, ele procura no YouTube, né? Como é que faz para brincar com o brinquedo dele. Enfim, ele aprende, ele pega algumas dicas, algumas técnicas e ele, de repente, vamos pegar o caso da bicicleta. Ele monta na bicicleta, treinou um pouquinho, opa, ele aprendeu a andar. Porém, quando ele aprendeu a andar, que ele está lá dando as primeiras pedaladas, ele está prestando atenção em tudo. Ele está prestando atenção se ele está virando demais ou de menos, se ele está correndo onde quer o freio, né? Se ele está com a mão certa, se ele está pedalando corretamente. Então, ele é conscientemente competente, porque ele aprendeu, né? Efetivamente, a andar na bicicleta, por exemplo, ou a montar o brinquedo dele. Porém, ele ainda está prestando atenção. Agora, conforme o tempo passa, ele já passa a ser inconscientemente competente. Ou seja, ele já não presta mais atenção em nada, mas ele continua fazendo tudo direitinho. Então, essas são as quatro etapas que a gente passa em qualquer aprendizado. Agora, vamos trazer isso para o nosso negócio? Então, como que funciona no nosso negócio? Quando você vê oportunidade, que você viu as bolinhas, gostou, pô, esses ganhos, essas viagens, tudo é muito legal, tudo muito bonito. O que você vai fazer? Eu vou começar a detonar. Eu já vou começar a convidar todo mundo, eu já vou mostrar plano para todo mundo e para mim vai ser fácil, porque esse cara que demorou, o quê? Dez anos para chegar em algum lugar? Eu vou chegar em dez dias, né? Então, a pessoa que está com essa ideia, ela é inconscientemente incompetente. Ele viu aquilo que ele quer fazer, porém, ele não sabe que ele não sabe fazer aquela tarefa. Então, o que ele faz? Ele vai para casa. E aí, quando ele vai para casa, já chega lá para toda a família, já chega para o cunhado, já chega para o irmão, já chega para a sogra. Então, ele já vai lá conversar com todo mundo, os amigos do trabalho, os amigos da faculdade. E ele já vai falar, nossa, tem uma oportunidade muito legal, né? E ele já vai tentar, de alguma forma, mostrar o plano. E aí, o que acontece? Todo mundo fala, yes, que maravilha! Nossa, como você é esperto, como você é inteligente. Vamos lá, junto com você? Então, geralmente, não é assim que acontece. Não foi assim comigo e não é assim com a grande maioria das pessoas. Quando sai para o mercado, quando viu o plano, quando nem treinou nada e vai fazer, ele não sabe que ele não sabe fazer, mas rapidinho ele já percebe que ele não sabe fazer. Ele toma muito não, ele toma muita risada, todo mundo fala para ele que ele foi enganado, que ele é um inocente e tudo mais. Essas coisas que a gente está acostumado, que quem já desenvolveu, quem já construiu esse negócio de marketing, de rede, até um nível, pelo menos, legalzinho, já passou, já enfrentou essas dificuldades e passou por isso muitas vezes. Então, a partir do momento que ele começa a levar aqueles não, mas que ele começa a ter aquela retaliação em cima dele, por ele ter tomado essa decisão, aí ele passa para o segundo estágio, que é conscientemente incompetente. Pô, eu já sei que eu não sei mostrar esse plano, eu já sei que eu não sei desenvolver esse projeto. E, a partir desse momento, ele passa a estudar. Então, se ele sobrevive, né? Claro, alguns já desistem aí mesmo, né? Mas aqueles que sobrevivem, aqueles que têm um propósito, aqueles que têm uma visão, aqueles que têm já autoestima um pouco mais elevada, que falam, eu vou fazer de qualquer jeito, esses daí continuam. E o que acontece? Eles vão estudar, aí eles vão falar com o patrocinador, o cara me ensina a mostrar plano, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer aquilo, como é que eu falo com o meu irmão, como é que eu falo com os meus pais, como é que eu falo com os meus filhos, como é que eu falo com os meus amigos, enfim. Ele vai buscar técnicas para que ele possa, efetivamente, aprender a fazer essas tarefas, aprender a mostrar o plano, que é o caso que a gente está exemplificando aqui. E o que vai acontecer? Ele vai lá, tenta de um jeito, tenta de outro, de outro, mas ele consegue, né? Porque a ideia é boa, então se ele continuar tentando, ele vai conseguir. Então ele foi lá e, opa, deu 10, 20 errados, mas deu um certo. O que eu fiz com esse cara que deu certo? O que eu falei? Eu falei demais, eu falei de menos, eu falei de todas as regras, eu falei dos cálculos, eu falei dos bônus, eu falei das viagens, enfim, ele vai buscar ali alguma lógica, né, para o que ele fez que tenha funcionado. E aí ele vai empacotar aquilo lá e ele vai usar de novo. E provavelmente ele vai ter mais sucesso que nas primeiras vezes. E conforme ele vai tendo sucesso, ele, opa, eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo, eu preciso fazer um contato frio, o que eu falo para aquela pessoa, né, como que eu vou pegar o WhatsApp dela, como que eu vou, de repente, entregar meu cartão, tudo isso a pessoa começa a pensar no como ela vai fazer essas tarefas. E muitas delas vão funcionar. Então a partir desse momento ele é conscientemente competente. Ele sabe fazer e ele sabe que ele sabe fazer. Então essa é uma parte muito importante. É aí que começa realmente o aprendizado, é aí que a gente começa a incorporar. porque a gente pega aquele bloco de regras, de lógicas que a gente traçou para fazer essa atividade, no caso vai mostrar o plano, e a gente empacotou tudo aquilo, está tudo na nossa cabeça. Então conforme a gente vai fazendo, vai dando certo. Então a gente sabe que a gente sabe fazer. E aí entra a última etapa. de tanto que nós vamos fazendo, de tanto que nós vamos repetindo essas atividades, a gente vai passar a fazer essas atividades sem perceber como nós estamos fazendo. Então quem está acostumado, por exemplo, a fazer contato frio, a conhecer pessoas, a fazer novos amigos, a criar um grau de relacionamento, de confiança com as pessoas, a mostrar um plano, convidar para um café, para mostrar o plano, convidar para uma reunião, para mostrar o plano, quem está acostumado a fazer isso há seis meses, um ano, três anos, cinco anos, já nem sabe mais como faz. Eu sei que eu fiz, mas como que deu esse resultado? Olha, eu não sei bem, mas eu fiz muita coisa. Eu trabalho de uma forma, eu faço uma série de coisas lá que eu nem sei muito bem o que eu fiz, mas que sai bem, sai. Então a partir do momento que você chega nesse estágio aqui, você nem sabe que você sabe mais, porque é tão rotineiro que você já incorporou. Qualquer atividade que alguém faz muito bem, com certeza ele já está nessa etapa aqui, que é o inconscientemente competente. Eu nem sei que eu sei, mas eu faço e funciona e está tudo certo. Muito bem, e para concluir essa parte que é do aprendizado, que a gente ainda está falando do aprender, a gente vai pegar este momento aqui, onde nós passamos do conscientemente incompetente para o conscientemente competente. Ou seja, aqui eu sei que eu não sei, e aqui eu já sei que eu sei. Então como que eu tenho que passar de um momento onde eu não sei alguma coisa para eu saber aquela coisa? Então como que nós passamos aqui para esse momento? Nós precisamos estudar, nós precisamos treinar. E aí é que é um ponto bem interessante, que eu pesquisei e encontrei um rapaz chamado William Glasser. Quem é o William Glasser? Ele é um psiquiatra, ele é americano, ele morreu no ano de 2013, e ele trouxe algo muito importante para a humanidade. Então ele desenvolveu lá uma teoria bem legal, bastante gente usa, que significa o seguinte, como nós aprendemos? Como que é o processo? Não esse processo de aprendizado, aí realmente já é o processo, digamos, cerebral. Como que isso funciona? Ele falou o seguinte, que nós aprendemos 10% daquilo que nós lemos. Então tudo que a gente lê, a gente absorve, a gente aprende 10%. Agora, do que a gente ouve, nós aprendemos 20%, ou seja, já tem uma taxa melhor. Daquilo que nós vemos, nós aprendemos 30%. Então quando você vê alguma coisa, a tua taxa de retenção, de captação daquela informação, ela é 30%. Porém, quando nós vemos e ouvimos ao mesmo tempo, nós incorporamos 50%. Nós aprendemos 50% daquilo que é exposto para nós. Quando nós discutimos algum tema, nós incorporamos 70% daquilo que a gente precisa aprender. E quando nós efetivamente fazemos, nós aprendemos 80% daquela tarefa. Então olha só que interessante, se a gente só ler sobre algo, a gente retém 10% daquilo. Porém, se a gente está fazendo, se a gente está praticando aquilo, nós aprendemos 80%. Portanto, fazer, praticar, é bem melhor do que simplesmente ler, do que ouvir, ou até do que ver. Agora, olha só o mais interessante de tudo, tá? Que nós absorvemos 95% daquilo que nós ensinamos. Então, o aprender, ele está intimamente ligado ao ensinar. Nós aprendemos muito mais daquilo que a gente ensina. Portanto, quando a gente se propõe a ensinar alguma coisa para alguém, a pessoa que mais aprende é a gente mesmo. Porque se eu estou ensinando alguma coisa para alguém através de um vídeo, por exemplo, ele está vendo e ouvindo. Então, ele está captando 50% da informação. Ao passo que eu, que estou ensinando, estou captando 95% da informação. Isso é bem interessante, né? Agora, vamos transformar isso, vamos trazer todo esse ensinamento aqui para dentro do nosso negócio? Nós aproveitamos 10% do que nós lemos. E aqui nós lemos? Com certeza. Nós temos uma enormidade de livros que são indicados para que a gente possa estudar, para que a gente possa ler. O ideal é que a gente consiga ler pelo menos 15 minutos por dia, pelo menos um livro todos os meses. 20% do que ouvimos, nós temos áudios que a gente pode escutar diariamente. Hoje nós temos um portal, que é o iVox, que tem uma enormidade de áudios. Então, a gente dispara áudios todos os dias para que a nossa equipe possa escutar, possa escutar pessoas que já tiveram sucesso. E isso a gente pode fazer em qualquer momento, tomando banho, dirigindo, almoçando. Enfim, nós temos também essa forma de aprendizado. Tudo que nós vemos, então a gente consegue ir numa palestra, ver uma palestra, a gente consegue ver, por exemplo, a nossa linha ascendente, ou ver, de repente, nossa, até a nossa linha descendente, trabalhando, né? A gente consegue ver isso daí, consegue absorver também. Nós conseguimos participar de palestras, assistir vídeos, ver, ouvir. Nós conseguimos promover grupos de discussão com a nossa equipe, para que a gente possa absorver melhor. Pô, saiu de um seminário, senta lá com 3, 4, 5 da tua equipe, discute o que foi falado no seminário, o que o palestrante trouxe de novidade, também é bem legal. Ou então, de repente, né? Ouça um áudio legal, leva lá para a tua equipe, para que todos ouçam e cause uma discussão. Opa, já aprendeu 70%, hein? E a gente consegue aprender 80% do que a gente faz. Se você viu uma palestra, se você viu, de repente, um treinamento qualquer de como mostrar o plano, de como fazer uma coisa ou outra, como fazer um contato frio, sei lá, bota em prática, porque aí você vai absorver 80% daquilo. E também temos a capacidade, a possibilidade, a oportunidade de ensinar pessoas. E com isso, a gente absorve 95% de tudo que a gente está passando. Ou seja, o nosso sistema de capacitação, ele está perfeitamente desenhado para a gente aprender tudo o que a gente precisa para que a gente seja forte, para que a gente tenha um negócio sólido, para que a gente crie líderes de verdade. Pessoas que são capazes de resolver problemas. Pessoas com inteligência emocional, pessoas com atitude forte, pessoas que realmente são capazes de matar a bola no peito e resolver os problemas. Por isso, o nosso sistema, ele é tão indicado, ele é tão sugerido, e ele é tão potente com todo mundo que participa dele. Agora, o nosso sistema, então, ele tem todas essas ferramentas onde a gente recebe as informações, mas a gente também tem as ferramentas onde a gente transmite as informações. Então, vamos voltar para o nosso desenhinho só para ver aonde que se encaixa essas etapas aqui, aonde que se encaixa o aprender e o ensinar. Muito bem, está aqui você. Você se associou à empresa e você está começando o seu projeto agora. Então, você está em uma fase de aprendizado. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é em aprender a aprender. Isso é muito importante. Nós estamos chegando, a grande maioria das pessoas, está chegando de um mundo que é um mundo, de repente, escolar, é um mundo universitário, é um mundo corporativo, aonde a gente não aprende a aprender. Quando a gente entra numa faculdade, é uma faculdade de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, e depois acabou, tá? Você está formado e vai ser feliz. Mas a vida real não é assim. Nós não aprendemos, em nenhum lugar a gente ouve que a gente tem que aprender a vida inteira. Em nenhum lugar é falado que a gente tem que aprender, que a gente tem que estudar, que a gente sempre tem que estar aberto a coisas novas o resto da vida. Porém, os profissionais de sucesso, por exemplo, quando você chega num consultório médico, não tem lá só um diploma na parede, tem vários. Um diploma, com certeza, é da faculdade que ele fez. E o restante dos diplomas? É pra mostrar que ele está se especializando, ele está estudando, ele está aprendendo. Ele pode ser um médico que está formado há 20 anos, há 30 anos, mas, com certeza, se ele tem uma série de diplomas lá, alguns desses diplomas são recentes, ele continua aprendendo. Porque nós precisamos aprender a aprender. Nós precisamos entender que aprender é um processo contínuo e vitalício. Se você não está aprendendo, você está morrendo. Então, nós precisamos aprender a aprender. E quando você se associa à empresa, você é apresentado, claro, à empresa, os produtos e tudo mais, mas você também é apresentado a um sistema de capacitação que vai fazer com que você tenha a oportunidade de aprender o resto da vida. Bom, e depois que eu aprendi a aprender, aí o que você vai aprender? Você vai aprender a ensinar. Você vai aprender a ensinar. E como é que se aprende a ensinar? Está aqui, você desenvolveu algumas técnicas, então você está recrutando pessoas. E essas pessoas, ou duas, ou três, ou cinco, ou dez, ou cinquenta, quantas você quiser, quantas você puder, você vai ter que aprender a ensinar essas pessoas. Você vai ter que pegar na mãozinha delas, porque muitas delas estão chegando no negócio na mesma condição que você chegou a um mês, ou a dois, ou a um ano, ou a cinco anos, não sei quanto tempo você está dentro do negócio. Mas existem pessoas que estão chegando aqui que elas também vêm com a mentalidade de que elas já estudaram tudo o que elas tinham que estudar, tudo o que elas precisavam aprender, elas já aprenderam. Então você é o responsável por aprender a ensinar essas pessoas que estão chegando no seu grupo. E depois disso, o que vai acontecer? Você vai para uma próxima etapa. Essa próxima etapa é ensinar as pessoas a aprender. Então você vai ensinar a aprender. Pelo mesmo motivo que você precisou aprender a aprender, pessoas vão precisar aprender a aprender. E você é o responsável por ensiná-las. Então quando você chega nesse estágio aqui de ensinar as pessoas a aprender é quando elas estão se capacitando e quando elas estão convidando outras pessoas e iniciando o próprio negócio delas. Agora, a última e mais importante etapa de todo este processo é quando você vai ensinar as pessoas a ensinar outras pessoas. Então é ensinar a ensinar. Quando isso vai acontecer? então vamos lá recapitulando desde o começo você entrou você aprendeu a aprender você começou a desenvolver o seu projeto você aprendeu a ensinar estas pessoas quando você pula pra cá você está ensinando essas pessoas a aprender o trabalho porém quando você chega aqui no ensinar a ensinar significa que estas pessoas estão ensinando outras pessoas a desenvolver o trabalho isso é o que vai garantir a sua liberdade a partir do momento que você ensina pessoas a ensinar pessoas a passar por todos estes processos aí sim você vai ter um grande sucesso nessa indústria que é o marketing de rede portanto se você quer criar uma rede sólida uma rede grande uma rede rentável e você quer ser aquela pessoa que cria história dentro da empresa e que tem grandes frutos vindo disso que você construiu pelo resto da vida é muito importante que você preste atenção na capacitação das pessoas na sua e na das pessoas também ou seja as pessoas da sua equipe tem que estar submetidas a um sistema de capacitação e você também é responsável por isso nós temos hoje um sistema de capacitação fantástico com todos os materiais que eu já falei aqui eventos e tudo mais agora é muito importante que nós estejamos grudados conectados nesse sistema diretamente e é muito importante que a gente traga pessoas essas pessoas novas que a gente está trazendo para o negócio que elas também se conectem agora mais do que isso ainda nós também somos responsáveis por fazer parte desse sistema de capacitação por nós também sermos geradores de informação para a nossa rede e para quem estiver ao nosso redor para que a gente possa sempre trabalhar cada vez mais na capacitação de todo mundo na nossa da nossa equipe e de todo mundo é importante trazer bastante gente para o negócio claro que é é importante nós temos as habilidades principalmente comerciais para fazer um recrutamento grande com certeza é agora quem tem apenas esse esse dna esse perfil de vendas geralmente constrói redes que crescem muito rápido e somem muito rápido para que você construa uma rede que seja autossustentável você também precisa ter aquele perfil de professor aquele perfil também altruísta que ensina que se preocupa com as pessoas que é capaz de doar seu tempo se certificando que os demais estão aprendendo então é importante ter o perfil vendedor sim mas nesse negócio e até a gente pode ver isso nos livros por exemplo escola de negócios do Robert Kiyosaki ele fala muito bem este não é um negócio onde vendedores puramente falando costumam se dar muito bem nós temos que ter esse perfil também professor até mais professor do que vendedor porque se a gente recruta um monte de gente e algumas dão certo a gente fica muito bem sucedido mas se a gente recruta algumas e a gente cuida dessas pessoas e a gente capacita essas pessoas e elas se tornam bem sucedidas nós vamos ter inclusive mais sucesso do que aquele que recrutou um monte e teve uma taxa de perda muito alta portanto todo esse sistema de capacitação ele é importantíssimo para que a gente possa fazer parte não só conectado e absorvendo informação como gerando informação para um sistema como um todo e dessa forma a tua equipe vai estar capacitada a tua equipe vai estar crescendo vai ser autossustentável e aí sim vai trazer aquela grande promessa que a gente ouve sempre que é a promessa da liberdade é a promessa de continuar ganhando por um trabalho muito bem feito uma única vez que a gente vê que os grandes líderes prometem porque eles já passaram por isso e já cumpriram e se a gente fizer isso junto com certeza a gente vai ter uma vida maravilhosa a gente vai estar se encontrando toda hora não só nos eventos mas a gente vai estar se encontrando também em vários aeroportos e nas melhores e mais bonitas cidades do mundo até mais valeu e aí e aí e aí E aí